Graça e paz, mas que vencedores, que Deus abençoe a todos, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Devocional Amanhecer com a Palavra. Que prazer, que privilégio estar com vocês essa manhã, mais uma vez, um dia especial, hoje é sábado e aqui no Devocional Amanhecer com a Palavra é dia de gratidão. Eu sei que todos os dias nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas promessas e principalmente por aquilo que Ele é em nossas vidas. Mas aqui em nosso canal nós reservamos o sábado para fazer um Devocional especial de gratidão a Deus por mais uma semana que se finda e também é dia de compartilharmos com vocês alguns testemunhos. Todos os sábados selecionamos alguns comentários para compartilhar com vocês. Não dá pra ler tudo porque toda semana são centenas de comentários, mas a gente vai garimpando e olhando os testemunhos e compartilhando com vocês. Se você não tem seu comentário lido aqui no Devocional, não quer dizer que não seja importante, tá bom? O seu comentário, ainda que seja um amém, é muito importante aqui em nosso canal. Por isso, continue comentando, compartilhando sua história, porque pode ser que no próximo sábado eu esteja aqui lendo o seu comentário. Amém? E antes eu quero fazer um convite a vocês. Hoje, meio-dia, é a nossa live do mês de abril para os assinantes. Todos os meses eu estou fazendo uma live com base desse livro que Deus me deu a graça de publicar no ano de 2016. E você que é membro do canal, que já assinou esse canal, é o meu convidado especial para hoje, meio-dia, estar aqui no canal para esse momento maravilhoso de aprendizado da Palavra de Deus. Se você não quer perder essa live, clica aqui no botão Seja Membro e assine o nosso canal. E se você não pode estar aqui ao vivo, meio-dia, você pode assistir em outro horário, porque a live fica gravada somente para os membros do canal. Amém? Queridos, antes de ler a Palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês alguns comentários. São testemunhos de irmãos que nos acompanham aqui em nosso canal, pessoas preciosas. Eu quero ler para vocês o primeiro comentário da irmã Rubenildes Alencar. Eu é que agradeço por estar inscrita neste canal, que jamais posso ficar sem ouvir todas as manhãs esta tão abençoada mensagem, que eu sei e creio que vem do coração de Deus. E me sinto muito forte e com muita força para meu dia ser abençoado pelo meu Senhor Jesus. E todas as minhas orações, o Senhor Pastor Francisco Lima está presente. Eu agradeço a Deus e o Senhor por fazer parte da minha vida. Amém. Obrigado, irmã Rubenildes, que Deus continue abençoando a sua vida. Fátima Bandeira, bom dia. A paz do Senhor, Pastor Francisco Lima. Sempre começo o meu dia de trabalho com o amanhecer com a Palavra. E Jesus Cristo tem me abençoado muito. Louvo ao Senhor pela sua vida. Um grande abraço. Fátima Bandeira, de Limoeiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe, minha irmã, que o Espírito Santo continue lhe fortalecendo através dessa palavra. O outro comentário é da irmã Jeane Keule. Obrigada, Pastor. Deus falou comigo através do Senhor. Eu estava precisando ouvir estas palavras. Peço oração pela minha vida e pela minha família. Estou passando por uma batalha espiritual. Não tenho forças para orar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sempre o Senhor e sua família. E todos os inscritos do canal. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. E minha gratidão por ser membro aqui do nosso canal. Pastor, sou grato a Deus. Sou Fernanda. Pedi para me abençoar com um trabalho. Estou tão feliz por ter conseguido. Estou trabalhando. Glória a Deus. Irmã Fernanda. Deus te abençoe. E aí, em seguida, o esposo dela também mandou aqui o testemunho dela, né? Graças e paz. Boa tarde. Pastor Francisco Lima. A Fernanda nascimenta é minha esposa. E foi sobrenatural o que Deus fez na vida dela essa semana. Falei do canal do Senhor para ela e ela se inscreveu e a assiste todos os dias. Ela vinha orando e jejuando e pedindo a Deus por uma porta de emprego. Então pediu oração por essa causa ao Senhor. Glória a Deus. Ele abriu as portas de emprego para ela. Começou essa semana a trabalhar. Obrigado, meu Deus. E muito obrigado também, Pastor Francisco Lima, por ser esse homem de Deus em nossas vidas. O Senhor é bênção. Quando for também contar o meu testemunho desse canal, nem vai caber aqui as palavras de gratidão. Aqui é missionário Tássio. Estou usando o notebook da escola. Graças a Deus, missionário. Um forte abraço. Fico feliz por saber que Deus está abençoando abençoando a sua esposa, a sua vida e a sua família. E o último comentário de hoje é da Adriane Nascimento. Ela diz, eu sou da Inglaterra. Eu assisto teus vídeos todos os dias, Pastor. Pois sinto Deus no Senhor. Hoje em dia está difícil de sentir Deus de verdade nos pastores. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Obrigada por tirar um tempo todos os dias e falar da palavra de Deus de forma tão genuína e simples. Muito obrigado, Adriane Nascimento, direto da Inglaterra. Eu louvo muito a Deus por sua vida. De fato, estamos vivendo uma época difícil, mas ainda existem muitos homens de Deus. Eu ousa dizer que pelo menos 50% dos homens que estão à frente de trabalhos, de igreja, são pessoas que estão se doando, se entregando por amor ao Reino de Deus. É certo que existem muitas coisas erradas, mas estamos aqui para buscar discernimento em Deus e na sua palavra e assim a gente não vai cair na malha de quem está enganando. Sempre vai existir os lobos, sempre vai existir o joio e nós precisamos lutar todo dia para continuar sendo trigo. Muito obrigado por confiar em nossa integridade, mesmo sem me conhecer e tão distante geograficamente falando. Que Deus te abençoe e que o Senhor continue guardando a sua vida. Quem me conhece, quem anda comigo, pode atestar a minha integridade, pode realmente dizer quem eu sou de verdade. Eu louvo muito a Deus por isso, porque Deus tem nos ajudado a permanecer firme, inabalável na sua presença. Amém? Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Amamos a vida de todos vocês. E eu quero deixar aqui uma palavra em Isaías 51, versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Que palavra tremenda. Escreve aqui nos comentários. Nós estamos diante de uma palavra de fortalecimento e todos nós precisamos dessa palavra de encorajamento. Somos tão frágeis e, por isso, muitas vezes, nos sentimos inseguros e indecisos, sem saber direito como agir. Mas quando Deus é o nosso consolo, quando o Espírito de Deus é o nosso mentor, quando Ele está presente em nossas vidas, você pode ter certeza que nós vamos continuar vencendo as batalhas da vida. O Senhor, como Consolador, através do Seu Espírito Santo, Ele está presente nas nossas tribulações, nas angústias, nos dias amargos, nas situações difíceis que enfrentamos. Que notícia boa! Saber que temos um Pai presente nas nossas tribulações. Saber que Deus está conosco sempre. Olha o que está aqui no Salmo 46, e o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Deus é o nosso refúgio. O esconderijo, o lugar de segurança, onde você pode encontrar proteção contra as ventanias da vida. Quando a tempestade bate na sua porta, tentando destruir sua vida, o Senhor é o seu esconderijo. É o lugar de refúgio. E essa é uma palavra confortante, sobretudo para aqueles que estão passando dias desafiadores. Tem outra palavra maravilhosa, aqui no Salmo 68, 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. É Ele quem guarda a nossa vida de todos os males desta terra. Glórias a Deus! O Senhor está aqui na minha cidade, no meu estado, Coivaras, estado do Piauí, Brasil. Está com a irmã lá na Inglaterra. Está com você nos Estados Unidos, em Portugal. Está com você em qualquer lugar desse mundo, que você, nesse momento, está com seu coração voltado para Deus. O Senhor está te abençoando, porque Ele é presente na vida de todo aquele que se volta para Ele. Por tudo isso, podemos declarar, não temas o que esse mundo poderá fazer a você. O texto diz, não tenha medo, não temas o que o homem que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva, pode fazer contra você. não temas, nós estamos cercados de tantos perigos, mas o nosso Deus nos diz aqui, não temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva, porque nada desse mundo pode afetar uma pessoa que está guardada pelo Senhor. Então, entregue suas preocupações a Deus, e confie que Ele sabe o que fazer com todas elas. Que você possa hoje meditar nessa palavra durante todo este dia. Essa palavra tremenda. Vou só repetir a leitura aqui, do texto que lemos inicialmente, Isaías 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Se apegue a Deus, confie nessa palavra, e o Senhor continuará te abençoando. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, mas eu te pergunto, você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Por quê? Se você está aqui assistindo aos vídeos, aproveite agora, inscreva-se, e clica no sininho, e depois você marca a opção todas. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. E se você quiser cooperar com o nosso ministério, aqui abaixo desse vídeo tem um botão com o nome Seja Membro. Clica nele, e assina o nosso canal. E como forma de gratidão, eu vou te entregar conteúdos exclusivos. Inclusive, hoje, meio-dia, tem a live somente para assinantes. Amém? Vamos orar. Bendito, eterno, glorioso, e poderoso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de vitória, de bênção. Te louvamos por mais uma mensagem, mais um devocional, que o Senhor nos deu o privilégio de trazer para esse canal nessa manhã. Muito obrigado, e pedimos ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui nesse canal, com suas famílias, que todos que estão passando lutas e adversidades, que eles possam vencer, no nome de Jesus. Agradecemos a ti por mais uma semana de bênção, mais uma semana de vitória. Muito obrigado por tudo, cada livramento, pelo pão que nos alimentou, pelo perdão dos nossos pecados, por cada milagre que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua nos abençoando, e que o Senhor guarde o teu povo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Muito obrigado, por você ter permanecido no vídeo, até o final. Compartilhe essa mensagem, com pelo menos, cinco pessoas, da tua lista de contatos, e também, lá no grupo do WhatsApp, que você participa. Um forte abraço, fique com Deus, você nasceu para vencer.